E aí, beleza? Bora pra mais um vídeo de cachoeira aqui no canal, mais uma pra nossa coleção, hein? Vem comigo que eu vou te mostrar hoje um lugar muito bonito. Estamos na Serra Catarinense, na SC390. É aqui em Bom Jardim da Serra. Do lado do pórtico aqui da cidade tem a Cascata da Barrinha. É uns 7,5 km mais ou menos lá da Serra do Rio do Rastro. E uns 3 km da cidade. Um diferencial aqui da região é a Mata de Auralcária. Na verdade, é o que sobrou dela, né? Que é uma característica das Serras aqui da região sul. O acesso da Cascata tem uma escadaria e uma trilha concretada. E é super tranquilo de chegar até bem perto dela. É na beirada da estrada e vale a pena dar uma parada e tirar uma foto. O lugar é muito bonito. E é isso. Escreva-se bem aqui. É aoura do Rio do Rio do Rio do Rio do Rio. Puxice do Rio do Rio do Rio do Rio. Puxice do Rio do Rio do Rio do Rio. Que lugar hein, se você gostou já deixa teu like aí no vídeo e eu vou deixar pra ti aí nas sugestões de vídeo a nossa playlist cheia de cachoeiras que valem a pena conhecer, dá uma conferida lá. Eu tô filmando você, fica aí que eu vou tirar uma foto. Tchau, tchau.